a gente começando o vídeo assim porque hoje eu tô indo para Coreia acompanha a viagem comigo gente finalmente uma passagem para Coreia Polícia Federal agora tô indo para onde a gente vai ficar esperando né mas aqui é o duty free e eu vou olha tem várias coisas para você passar o tempo e tudo não não tem não moça é cheio de coisa nada a ver tá ligado tudo em dó tudo caro ela mas não tem taxa é caro é caro mas mas eu vou mostrar mais depois no avião e tal porque é chato né ficar assistindo essas coisas gente olha tem várias coisas aqui no duty free e eu vou eu tô visitando as lojinhas olha esses batons aqui que legal parece um chaveiro gente aqui tem de tudo mesmo tem até skin care tem coisa para cabelo tem tudo não mano embaraçou minha vista velho o mano o senhor ficou assim vocês eu fiquei tonto entramos lá onde agora e a gente vai ficar aqui um pouquinho até a hora do voo aqui no lounge tem bebidas e comidinhas e não podia faltar comidinha de leite um pãozinho com crocha de queijo você é Priscila Ju né peguei também um guaranazinho zero vou provar o coração de queijo e coração de queijo né humm legal gostoso vou provar esse mini pudimzinho também é chamado de finger finger food né que chama é bom vou provar essa tortinha de nossa gente meu olho sabia que é chamado de finger food isso aí galera porque finger food porque é digamos que é uma comida com uma bocada tá ligado você come com uma boca só tipo uma boca não com uma uma a vencer é de uma vez tá vermelha mas é porque eu tô com sono e a moça ele tava vendo não sei se tá com ela gente tô matando a minha fome aqui são tipo quase que que horas são duas e pouco da manhã gente tem lasanha de berinjela na minha molho madeira abre abre para ver esse arroz já tá esse arroz tá na existência já mano esse arroz aí tá Nossa tá triste mano arroz não tem que ver esse arroz aí eu tô com muito bom gente acabei de entrar no avião e vou esperar partida do avião agora e eu tô muito ansiosa já tô vendo quais filmes tem pra poder assistir durante o voo tem vários tem só filme bom nessa hora já tava dentro do avião partindo e eu tava esperando a eles deram um cardápiozinho vamos lá que vai menu e eu tô com e aí e aí e aí e aí e aí a coisa e aí e aí Ah, o que é scrumble? Ah, é tudo junto. Ah, tá. O outro tem um pudim de pão caramelizado com abacaxi, morango e... Morango. Ué, cadê o... Vai ter. Aí eu tava assistindo uma sériezinha já, esse era o negócio lá de necessidade pessoal. E tinha... Vegan. Ó, batom vegano. Comida. Chegou a comida. Gente, a comida do avião não é muito boa. É uma merda, é uma merda. Mas depende de onde você tá, pô. Não é muito boa. A minha irmã gosta, mas não é muito boa. Aí eu tava tentando abrir com uma mão. Isso aí era o café da manhã, que era omelete e batata, assim. Ah, tá bonito, pô. Ah, tá bonito, vai. Ô, WG, obrigado pelos 10 subs, meu lindo. Tamo junto, mano. Brigadão, véi. É nóis, mano. Caralho. Ô, tá bonito, chat. É que, tipo assim, às vezes fica um cheiro de peido, tá ligado? Nenhum avião. Mas, mano, eu amassaria. Dentro desse omelete com batata aqui, tomate, isso aqui deve ser espinafre. Dois pães, né? Salada de fruta. Ué, eu comeria. Gente, espinafre, pãozinho, tomate. Gente, eu tava comendo aí. Gente, eu não falei muito no avião, porque o avião tem um som muito alto de turbina. Aí esse pãozinho que eles eram, era quentinho, só que ele era meio borrachudo, sabe? Parece pão que esquentou no micro-ondas. Nem sei o que eu tava falando. Aí eu tava comendo tomate. Os tomates tudo caindo na minha roupa. E a minha irmã falando que eu deixei cair tudo na roupa dela. Melhorou ainda não. Na minha roupa. Aí eu tava comendo esse queijinho. Gente, o queijo, não sei se era bom, assim, tipo... É bom, é bom, é bom. Até a minha cara não tava muito boa, não. Não tinha gosto de queijo. Também que pra ela não gostar, ela come tudo, né? Aí eu tava comendo as frutinhas também. Frutinha sempre é bom, né? Pra regular o intestino, né? É, né? Melanciazinha, um melãozinho. É que cagar no avião não deve ser uma sensação muito boa, né, galera? Cagar no avião, mano... Quer dizer, eu já caguei no avião, né? É bem ruim mesmo, na real. Só que é um bom horário pra você cagar e de madrugada, porque tá todo mundo dormindo. Tá ligado? E isso é bom. Tô comendo aí as frutinhas. Isso aí era um melão, eu acho. Ou não, é um laranja. Isso aí... Aí eu comi uns finis também no meio, porque eu sou esfomeada. Fim de sobremesa do café da manhã. Sobremesa do café da manhã, isso existe? A gente entrou no banheiro, tinha BD no banheiro. Achei legal. Gente, eu tô aqui dentro do banheiro. Mais um só. Pra poder fazer minha higiene bucal. Eles me deram uma escova. Gente, essas escovas já vi, ó, que são muito podres. Isso aqui é o que tem pra hoje. Mais um mês, né? Só lá é o de altíssima qualidade e convívio. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Chegou mais um prato. Agora é o prato principal. Chegou pra pedir bife. Tá, isso não foi... É do jeito que ela falou, parece que ela já veio mal comer o café da manhã, já veio a comida. Não. Isso deve ter passado umas 5, 6 horas, tá ligado? 5 horas. Eu não sei o que que veio, mas tá aqui, ó. Isso aqui é o quê? É... Purê de beterraba. Uma torta de ganache aqui, tipo, é... Eu não sei dizer, como se fosse um braulho, não. Sei lá. Uma salada de pepino com cenoura. E uma carne... Eu não sei o que é. Ah, tá. Ensopado de carne. Legumes. Ensopado de carne. A gente chama no Rick de ensopado. E toma pão de novo, né? Veio arroz, bife, pãozinho, um negócio lá de beterraba, eu acho. Esse é o prato. Ah, e uma coquinha zero. Vou provar aqui com vocês. Provar primeiro... Dobre, dobre, próximo. Provar primeiro esse negócio rosa. Não sei o que é não. Não sei. Mas tem gosto de beterraba. Eu vou provar o bife. Por que você não perguntou o que é? Não. Meu Deus do céu. Como é essa? A gente... Top 10 alimentos mais inúteis. Número 2. Pepino. Já estamos quase chegando em Turquia. Sem um avião agora. A gente parou em Istambul. Aqui em Turquia. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Filé enorme. Gente, olha aqui o do Tifri. Cheguei aqui já. Olha o do Tifri da Turquia. Caralho, aeroporto bonito, hein, mano? Aeroporto bonito, mano. Cheguei a minha blusa. Porque tá um calor. Porque é um coloca-mala, tira-mala, coloca-mala, tira-mala. Me deu um calor enorme. Gente, aqui tem vários chocolatinhos também, olha. Gente, olha essa mini Nutella. Que coisa mais bonitinha. Olha isso, o tamanho da Nutella. Muito lindo. Tem vários whiskeys aqui também. E eu peguei dois. Eu levo pro meu Papps. O que você está olhando? Gente, a gente veio no Cheque... Oh, Cheque-Cheque. Cheque-Cheque é o Bulgariano. Cara... Não ganha de... Não ganha de In-N-Out e de Five Guys, na minha opinião. É bom, Cheque-Cheque, mas não é. Não ganha do In-N-Out. In-N-Out é o melhor que tem. Five Guys em segundo lugar. Cheque pra pedir um refri. Gente, chegou as bebidas. Eu pedi uma Coca Zero e minha irmã pediu... O que é isso? Mango Lemonade. Mango Lemonade. E a gente tem... Pegou o cookie de casa já. E muffin do avião. Olha a economia. Caralho, WG. Tá portando a nota, hein, pai? O menino tá com o pacote. Dentro da... Obrigado, irmão. Só pra passar o racha. Obrigado, mano, pelos subs, mano. Pode fazer um depósito no meu cupom lá também, né? Humilde. Economistas. Gente, eu deixei apoiado meu celular no meu fom. Calma aqui, Camila. Gente, aqui é um perrengue. O pessoal aqui é meio grosseiro, parece. Não sei explicar. É, eu só tô me cansado. Tá me arrumando. É. Coca Diet daqui tem gosto diferente da Coca do Brasil, na minha opinião. Eu vou provar isso daqui. Gente, você pede Diet Coke. Você pergunta assim, se tem... Você vai perguntar se tem Coca Zero. Ele vai falar que não tem. Aí ele fala, tem Diet Coke. Aí você pede Diet Coke. Tem diferença, tá? Parece que não, mas tem uma diferença dos dois. E realmente tem um gosto diferente. Mas nada assim. Bizarro, não. A gente vai comer o biscoito que a gente trouxe do Brasil porque a gente economiza, entende? Gente, tá aqui... Só pra passar o racha. Beleza. Beleza. Coca lá não é soda? Então, soda é o nome que se fala soda. Do heavy soda? É soda é tipo... Já coloquei 500 ontem, perdi tudo. A galera chama de soda lá porque é como se fosse refrigerante. Pergunta assim, você tem refrigerante? Lá é soda. 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 Tá ligado? A gente chama de soda. É a tradução pra refrigerante, não uma marca específica. Aqui, se você perguntar, tem soda? O cara vai te dar um refrigerante de limão, pô. Mas isso paga em dólar. Nem compensa comprar aqui. A gente prepara juntar e gastar na coraia mesmo. Isso aqui é um cookie de cranberry. Isso aqui é um muffin de chocolate que eu peguei no avião. Eles oferecem esse lanchinho no avião e você pode pegar quando você quiser. Eu peguei. Muffins, mó ratatá mesmo. Muito molhadinho. Prova aqui. Muito molhadinho. Olha isso aqui, pediu minha carne. Essas duas bebidas custaram tipo 50 e poucos reais. Nossa senhora. Dois meses gabudo. Te amo, fish. No avião tava muito... A comida não era muito boa do avião. Fiquei sincero. Eu gosto de comer também. Eu não gostei. Aquela pasta que você pegou tava duro. Não, aquele tava ruim. Mas ficou de manhã, tava muito gostosinho. Mas de manhã não tem como errar. É pão? Não, ele tinha ovo. O caso. Não, eu não gostei do ovo. Eu gostei do pão. Eu gostei do pão. Muito caro. Como é que ela é da chapada da bebida? Gente, olha que perrengue. A gente não sabe o que deu no nosso voo. A gente tá na fila. A fila tá enorme. Eu tava pedindo meu... Eu pedi uma iscazinha de filé mioma. Como eu tô só comendo carne. Eu tava pedindo aqui. Eu pedi o meu almoço já. Eu ia dar uma segurada um pouco. Pro pai dela é muito mais barato. Eu não preste atenção, desculpa. Eu tava pedindo um negócio aqui. Aí a gente tá esperando, tipo... Gente, é isso. Eu tenho que ficar esperando até 5h30 pra ver o resultado. 5h50. Gente, são tipo meia-noite. Não, são... São 1h53. E a gente tem que esperar até lá porque... Salve, meu querido. Você é foda. A gente tem que ficar esperando até... Até aparecer aqui, gate, que vai ser o nosso negócio. Nossa, que raiva. Gate, pra quem não sabe, é portão, tá, gente? Perrengue. Gente, a gente conseguiu comida de graça porque o aeroporto oferece quando, tipo... O voo atrasa muito. Aí a gente pega comida de graça. Oi? Quando dá algum problema. Quando dá algum problema. Aí eu pedi aqui no... Cheio de homem vindo pedir subsífone de capa, capa, capa. Agora, se dá alguma mina quiser, tamo aí, capa, capa. Deixa eu te gravar, mas isso é o que eles ofereceram. Olha isso. E uma coca. Ah, tá bom, vai. O melhor que é comer no avião. Eles acham que se eu oferecer comida, eu ficar feliz. Porque meu voo ficou atrasado e tem que esperar 5 horas. Tem que esperar 5 horas ainda. Entramos no avião. Eu já tô assistindo... Eu tô assistindo Barbie aqui no aeroporto do avião. Gente, já tá passando o almoço, eu acho. Já tá passando o almoço. Pelo que eu vi no menu aqui, tem... Almômbiga. E tem macarrão. Eu vou pegar almômbiga. Gente, pensei que era a janta, mas é o café da manhã. Aí veio o café da manhã. Aqui é o café da manhã. O pão ainda ela vai dar. E a bebida. Aí veio o café da manhã. Já pedi dois aqui pra mim. Caralho, não pode pedir dois não, mano. Ué, não sabia disso não. Geralmente eles só dão mais comida quando a pessoa tá na classe executiva pra cima. Na normal eles não dão, não. Passei o maior perrengue. Fui com fome. Caramba, tá bonito, hein. É o café da manhã deles. O pãozinho. Gente, eu pedi um iogurte e veio salgado iogurte. O nome é Aira. Esse iogurte é salgado. Oi? O iogurte salgado, né? Tipo... Acho que esse omelete tá bem duro. Mas tá bom. Vou comer assistindo filme, gente. É o que tem pra hoje. Isso aí é bom. Isso é um iogurte. Um iogurte grigo, né? De morango. Iogurte com geleia. Tô copiando a minha irmã. Vou provar. Essa mina tem uns três mendigos na barriga. Mano, certeza, velho. Ela come muito, mano. Ou... Mano, eu fico imaginando. Ela é magrinha, mas o que ela deve cagar, velho. Gente, eu dormi muito. Acordei agora que vai servir café da manhã. Não. Acho que... Janta? Sei lá. Gente, essa é a janta. É uma cafeta com arroz? Pãozinho, hummus, saladinha. Vou comer agora a saladinha. Não, pimpina de novo, não. Gente, em geral, é bem assim, gostoso. Quase não acompanhei bem. Estou trabalhando 14 horas. Obrigado, polícia. Sempre cuidado uma olhada na live. Um 2024 foda para você, irmão. Obrigado, polícia. Muito bem. Não é bom. É bonzinho. Só dá pra ver aqui o país. Estamos no aeroporto da Coreia, gente. Amei. A gente tá vindo aqui procurar as malas, só que tá demorando muito, bebê. Que sono. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem para... Um bom vídeo, um bom vídeo. Só que esse foi mais um estilo de viagem, né? Um bom vídeo.